E aí meus amigos quadrinheiros, eu sou Bruno Sena da Tubar do Quadriciclo, estamos aqui na trilha de primavera 2016, estamos começando agora meu amigo, é pá, começou, vamos ver o percurso de 42 km, com oferecimento aí da advento de trilha, vamos lá, começando aqui agora a trilha de primavera 2016, vamos lá meu amigo, é pá, agora é uma quebra aqui. Aqui o bicho paga meu amigo, é só todo mundo ficando, isso é trilha de primavera, é pá. Isso é só o primeiro subidão da trilha de primavera 2016, é pá, e quando você pensa que lá embaixo estava ruim, olha isso aqui meu amigo, cheio de hiena, ninguém consegue passar, tá todo mundo travado. Bora, dale, dale pneu em cima e embaixo, aqui por cima o pneu, vai, vai, dale, dale, então vai, vai, bota o contrapésio, bota o contrapésio, saia, sim, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Ô Thiago, Thiago, Thiagão, vem cá, põe meu posto aqui, vou do outro lado, vou do outro lado, vai do outro lado aí, vai aí. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Se tem um caminho que é muito difícil e todo mundo está ficando, tem que procurar alternativa. Eu fui por ali e consegui passar. Vamos passar por ali também, mas vem mais um ali, por onde eu vim, e por aí vai, tem que passar meu bicho, tem que passar! A palma, papão! É casal de papai! E aí? E aí? E aí? Um já ficou ali! Olha aí! Vai do meu povo! Dale! Dale! Vou tentar passar no 4x2 aqui, vamos ver se eu consigo! Vamos lá! Tomara, Leandro! Ae! Ae! É pau! Bora! Ae! Ae! Ah! Aqui secou tudo, meu amigo! Eita porra! Olha pra aqui! Vê que beleza! Bora! Bora! Vai tentar tirar aqui agora o meu! Vai, mano! Vai! Vai lá! Vai lá! Vai! 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 V Respo! Isso aqui, muita gente ainda vai reclamar que a trilha de primavera tem poeira, mas olha aqui ó, é que poeira, isso é uma poeira, mas o pessoal não sabe o que é poeira não, mas é que é poeira, meu amigo, vai ficar cedo. Os Rondas não passaram, vamos ver se um caminho passa, vamos lá, dale Junior. E a perra é de vida, meu amigo, eita cacete, vai, dale. Vim se eu entrar ao lado, meu amigo. Vim se eu entrar ao lado, meu amigo, vai, 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 vai. Vim se eu entrar ao lado, meu amigo, vai, 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 vai. Vim se eu entrar ao lado, meu amigo. Trilho de primavera 2016, apesar do sol aqui, isso aqui também é lama meu amigo, isso é cacete aí, é todo mundo picante Fá que ela vai aí mamãe, Fá que ela vai aí, vai aí É o ponto depois de primavera não é? É isso aí Tá vendo aqui lama pequenininha, bora ver o que essa lama tem Tá vendo aqui Olha pra aí Machina de força Aê Agora sou eu meu amigo Vai, vai aí Eita, vamos embora Epa, vamos lá, que beleza Isso é uma maravilha meu amigo Isso é primavera Isso é Pernambuco Isso é Brasil Se não for, segue Bora Bora Balança 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 Eita Aêêêêêêê A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL